Então, tem mais o Lucas. Não, mas eu vi que o Pablo vai vir pro São Paulo. Que Pablo? Vittar. Não, esse daí, esse daí, esse daí, esse daí, esse daí ele vai pro Santos, vai pra série B. Não cabe na série A, vai pra série B. É só, São Paulo é só o Pablo Maia mesmo. Bom, ô produtor. E aí, rapaziada, tá curtindo esse corte? Aqui é direto do bar, do Pismo No Extremo. Curte aí, assista o vídeo até o final. Tamo junto, é nóis? Vem, chega!